Ela veio toda na maldade, jogando o bumbum daquele jeito E no baile funk é destaque, desconheço um bumbum tão perfeito Vai joga devagar, vem joga devagar Só pra mim pra eu voltar, menina Vai joga devagar, vem joga devagar Quero ver rebolar por cima Vai joga devagar, vem joga devagar Só pra mim provocar, menina Vai joga devagar, vem joga devagar Quero ver rebolar por cima Pedi pra parar e ela não parou Só sentou, sentou, sentou Pedi pra parar e ela não parou Só sentou, sentou, sentou Pedi pra parar e ela não parou Só sentou, sentou, sentou Pedi pra parar e ela não parou Só sentou, sentou, sentou Só sentou, sentou, sentou Ela veio toda na maldade Jogando o bumbum daquele jeito E no baile funk ela é destaque Desconhece o bumbum tão perfeito Vai e joga devagar, vem, joga devagar Só pra me provocar, menina Vai e joga devagar, vem, joga devagar Quero ver rebolar por cima Vai e joga devagar, vem, joga devagar Só pra me provocar, menina Vai e joga devagar, vem, joga devagar Quero ver rebolar por cima Pedi pra parar e ela não parou Só sentou, sentou, sentou Pedi pra parar e ela não parou Só sentou, sentou, sentou Pedi pra parar e ela não parou Só sentou, sentou, sentou Pedi pra parar e ela não parou Só sentou, sentou, sentou Só sentou, sentou, sentou Pedi pra parar e ela não parou Só sentou, sentou, sentou Tchau, tchau.